Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai assistir alguns vídeos aqui de animais que foram encontrados aí na natureza animais que ninguém nem acredita que existem, mas foram encontrados e todo mundo avisou, mas nem acreditou, entendeu? Ó, já deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal também se você não for inscrito, tá? Porque a gente vai começar esse negócio aqui, eu tô gostando demais de assistir esses vídeos, mano Vamos lá, vamos começar com o primeiro aqui já 3, 2, 1 e... vai! Ó, esse é o primeiro animal, animales misterios, mistérios e como encontrá-los Que bicho é esse? Parece uma areia de praia, né, mano? Encontraram um encrustado na areia da praia, mano Mas ó que bicho estranho, mano, parece que ele... ele tá meio empalhado, tá ligado? Com a boca aberta assim... Mas não, se bem que não parece empalhado não, porque... Ó como é que tá ainda todo bem conservado, tá ligado? Mas juro de ser, que bicho estranho, tipo assim... Cês sabem que bicho é esse, rapaziada? Esse bicho aí já foi encontrado pela ciência? Já foi catalogado? Já foi... Ele tem um nome? Ou tipo assim, ninguém nunca viu mesmo e às vezes é um ser mitológico, tá ligado? Enfim, não faço ideia de que bicho é esse, mano Não faço a menor ideia Bora pro próximo aqui já Esse outro... Que isso? Eu achei que era uma alga, mano Mas olha, tá mexendo Vários tentáculos Mano, eu já sei que bicho é esse Isso aí é um filhote do... 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 do Kratos É Kratos? Kratos? Não Aquele bicho, mano, que fica no meio do mar, tá ligado? Que é gigantesco É maior do que 50 navios Isso pode ser um filhote Olha o tanto de tentáculo, mano Parece raiz de árvore, só que tipo... mexendo, tá ligado? Ui, credo Meu Deus do céu Olha, tem uma boca ainda Meu Deus do céu, velho Que bicho estranho Enfim, bora pro próximo Ó, esse aí é o exato momento que sereia foi gravada no Amazonas Caramba, foi aqui no Brasil Ó lá, é uma sereia E a sereia não é da água do mar, ó É da água do rio Mano, será que... será que é de verdade isso? Ó, e se for de verdade vai mostrar que sereia então não é... Tipo, metade mulher e metade peixe, tá ligado? Pode ser, na verdade, só um bicho desses aí, ó Com braço, mão e a... Caramba, mano, isso aí é muito real, velho Olha a sombra Não tem como isso aí ser falso não, mano Mano, é uma sereia de verdade Gravada lá na Amazônia Caramba Mano, bora pro próximo, pelo amor de Deus Tá, marinha gigante O que é marinha gigante? Caramba, que bicho é esse? Olha o tamanho da galera, velho Perto do bicho Mano, isso não é baleia, não Isso não é uma baleia Olha isso Ah, isso é uma baleia Não, isso é... Isso é uma baleia? O que que é isso, mano? Eu não tô entendendo Parece um slime gigante, tá ligado? Que ficou encalhado Olha que bicho estranho Tem pelo, mano O bicho tem pelo Pelo mesmo Pô, urso, tá ligado? Eu nunca vi um animal marinho com pelos desse jeito Olha Caramba, mano Enfim Achei bizarro, mas não entendi nem o formato direito Bora pro próximo Rapaziada, não liga pra essa bateção que tá acontecendo aqui Não, porque ele tá tendo uma obra aqui do lado E não tem como a gente controlar, né? Enfim, bora lá Ó, animal estranho encontrado na praia Ah Caramba, mano Que animal bonito Tipo assim Olha, ele agarra o... O... O gravetinho Caramba Será que esse é filhote? Tipo, existe esse animal gigante também? Ó, tem duas cores Ah, não, ele tá de cabeça pra baixo Mano, que animal maravilhoso, velho Olha as patas dele Como é que parecem... Arte, tá ligado? Parece que foi desenhado por alguém Caramba, mano Eu nunca vi esse animal não, velho Será que ele também já é conhecido pela ciência? Ou tipo assim É o animal que esse cara encontrou? Mano, deixa aí nos comentários Se vocês conhecem esse animal Ou se esse animal realmente... Assim Nunca foi encontrado na terra, tá ligado? É, deve ter sido encontrado na terra No mar, né? Porque é uma areia ali embaixo Enfim, mano Bora pro próximo e tal Ó, esse outro aí É um... Caramba É um animal encontrado na areia da praia Olha Mano, eu nunca vi Esse animal não é conhecido pela ciência Olha isso, mano Tem pé Igualzinho o nosso O pé Mão O braço ali Igualzinho o nosso Só que ele é muito fino E ele parece que foi feito pra água, tá ligado? Parece que tem guelras Tentáculos Credo, mano Que bicho estranho é esse, velho Olha a boca dele Como é que é Tem uns dentes diferentes também, mano Caramba, eu nunca tinha visto um animal desse Olha ali Ali Como é que é O abdômen dele Como é que é fininho, tá vendo? Como se fosse pra poder nadar mais rápido na água, tá ligado? Meu Deus, mano Bora pro próximo Ó, esse aí Sereia de verdade foi encontrada na África Mentira, mano Caramba, eles encontraram uma sereia na África Olha, tá mexendo A parte de baixo tá mexendo Caramba É uma sereia É porque ela tá precisando de água do mar Tem que jogar ela na água do mar É igual um peixe Quando cai na areia Ele não consegue se mexer direito Tem que jogar ela na água Mano, é uma sereia de verdade, velho Olha isso Não, não é possível Isso aí não deve ser uma sereia, não Não, isso aí deve ser brincadeira Teatro, tá ligado? Mas realmente parece Tipo assim Olha como parece uma sereia Caramba, mano Tem brilho Vocês viram que brilha? Como se fosse peixe mesmo, tá ligado? E olha como é que a parte de baixo mexe, mano Não é uma coisa que a pessoa vestiu É realmente uma barbatana, mano Olha lá, todo mundo Ninguém tá acreditando em nada, velho Caramba, mano Será que é... Não, de verdade Será que é real, velho? Comenta aí se vocês acham que isso aí Esse aí Especificamente é de verdade ou não, mano Na moral Agora eu fiquei assustado Caramba Estranhaço Olha ali como é que a barbatana Ela realmente funciona Tá mexendo Igualzinho o braço Tá mexendo da sereia, tá ligado? Mano, se isso aí não for real Foi muito bem feito, tá ligado? Mas não tá fazendo muito sentido pra mim Tipo assim Enfim, mano Bora pro próximo aqui Ó, esse aí Olha lá Olha lá a sereia nadando Perto do barco Olha lá, olha lá Dá pra ver perfeitamente É uma sereia É uma sereia Mano, foi gravado do lado do barco, mano Só que os caras não perceberam, tá ligado? Os caras nem olharam Pô, isso aí é no mar, será? É perto de alguma ilha de pedra Vocês tão percebendo também? Olha isso, mano Que coisa bizarra É ela mesmo Ela tipo Ela tava vigiando eles E aí do nada Tipo assim Pra evitar que alguém visse ela Mergulhou de novo na água, tá ligado? Caramba, mano Pô, bizarro Bizarro Eu nunca tinha visto um negócio desse jeito Na moral Mano Sério Eu quero uma parte 2 desse vídeo Eu quero uma parte 2 desse vídeo Porque eu achei assim Que ia ser vários animais diferentes encontrados Realmente foi Mas, mano Teve 3 sereis, mano 3 ou 4 sereis que foram encontradas Tipo assim Não sei, mano A gente O ser humano não conhece Se eu não me engano Não conhece nem 10% do fundo do mar, né? Alguma coisa assim Eu não sei se essa informação é verdadeira Mas, mano Se o ser humano não conhece 100% do fundo do mar ainda Não conhece 100% das espécies animais que vivem lá Quem garante que não existe uma sereia, tá ligado? Quem garante que o megalodonte não existe ainda lá no fundo do mar? Às vezes pra fugir da superfície dos seres humanos Ele não foi e começou a morar só lá no fundo do mar Não sei, mano Não sei Não faço ideia, tá ligado? Pode ser que não Porque é um bicho muito grande E teria que comer muito E às vezes não tem o suficiente pra ele comer E aí os seres evoluíram pra serem cada vez menores Ou pode ser que também, sei lá A sereia exista no fundo do mar Só que ela não seja assim Não tenha cabelo e tudo mais Ela seja um bicho que tenha bioluminescência Não sei, mano Eu não faço ideia Só que eu não duvido, tá ligado? Eu não duvido Porque a gente não conhece totalmente o fundo do mar, mano Então pode existir qualquer coisa, tá ligado? Qualquer coisa Enfim, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Se vocês quiserem que eu traga a parte 2 Vendo alguns animais Outros animais Até do fundo do mar Que ainda não foram encontrados pelo ser humano Encontrados não, né? Porque se foi filmado foi encontrado Mas que não foram ainda descobertos pelo ser humano Deixa muito like, tá? Deixa muito like que eu trago esse outro vídeo pra vocês E eu quero muito trazer, mano Então eu te imploro pra deixar muito like Pra eu poder trazer esse vídeo e assistir junto com vocês É sério Bora lá então Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês O canal da Natália também tá aí na descrição Tem muito vídeo legal no canal dela também E meu Instagram, mano Tá aparecendo aí embaixo pra vocês É arroba Brenner Entra lá que eu vou postar muita coisa legal pra vocês também Fechou? É isso, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Até o próximo e tchau